Aô meu Nordeste Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Viva São João! Fogo no pepecão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende e logo o fogueirão É o porra com o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Carolina, vai no chão Carolina Carolina, vai no chão Carolina Tá com fogo na madeira, tá com fogo no pepegão Viva São João! Fogo no pepegão Fogo no pepegão Fogo no pepegão Fogo no pepegão Viva São João! Fogo no pepegão Viva São João! Tá dando nada de bom meu compadre